Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, eu tava sumidinha, estava, aconteceu umas situações, eu fiquei meio doente. Naturalmente eu conto pra vocês. E é isso, eu fiquei sumidinha, né? Mas eu tô retornando de novo com meus vídeos. E hoje já vou trazer um vídeo pra vocês limpando aqui a minha cozinha, porque o meu marido, ele me ajudou durante quatro dias, né? E esses quatro dias eu não fiquei aqui em casa, eu fui pra casa da minha mãe. Eu só vim aqui em casa pra dar comida pros meus dovinhos. E aí eu ia chegando, ia jogando tudo em cima, na mesa, em cima da bancada, e ficou aquela bagunça. Então hoje eu trouxe um vídeo pra vocês limpando, né? Dando um grau aqui, porque tá precisando. E já te convido, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar o sininho de notificação pra receber todos os meus conteúdos e deixar aquele like, que me ajuda bastante. Então, vem comigo! Então gente, olha só a bagunça que tá. Isso aqui foi o que nós pedimos ontem, que nós comemos, né? Um sushizinho. Mas tá nessas condições, tudo bagunçado. E aqui o marido, como sempre, aparecendo nos vídeos. Tá uma bagunça, gente. Olha pra aquele lado lá. Tá uma bagunça. Então eu vou deixar pra vocês aqui, a gente organizando, limpando tudo, deixando tudo bonitinho, tudo bonitinho. E aí, Marido? Você vai atrapalhar meu vídeo? Que é isso, meu bebê? Olha que ele sempre gosta de aparecer nos vídeos. Então é isso, meus amores. Vamos lá acompanhar a limpeza aqui na minha cozinha. Mostrar aqui o antes, né? E depois o depois de como é que vai ficar. E aí, o que eu vou começar primeiro a fazer aqui? Ver as coisas que é pra jogar no lixo, né? Então, eu vou pegar aqui uma sacola. Eu já vou colocar aqui. Gente, tá escuro. Porque uma lâmpada queimou. Então tá um pouquinho escuro, tá? Mas aí dá pra vocês trancarem bem. E aí eu vou catar aqui as coisas que é pra ir pro lixo. Porque tem muita coisa que é pra ir pro lixo. Aí aqui também tem uns paninhos de prato que eu comprei com a minha amiga. Vieram seis unidades por printa. Vou abrir aqui pra vocês e dar uma olhadinha. Olha só que fofinho esse aqui. Ó. Frutinha. Aí tem uns detalhezinhos aqui embaixo. Que eu achei muito fofinho. Aí esse outro modelinho aqui. É um pote de mel. E aí aqui embaixo tem uns bichinhos, ó. Que fofura. Aí esse outro tem um que eu dei pra minha mãe. Aqui é um patinho. Ó, um patinho. E aqui detalhes com as frutinhas. Melancia, banana. E vamos lá pra esse outro aqui. Mostrar pra vocês. Ó. É uma jarra, né? É uma jarra. E aqui embaixo, uns detalhezinhos de um piratinha. Fofura. Estava precisando, gente. Aí eu comprei, né? Pra trocar os bichinhos que foi de tom velho. Eu vou trocar os meus. Deixa aqui. Sacola, plástico. Mais sacola. Olha, gente. Esse aqui eu ganhei na igreja no sorteio que teve. Aqui é um sabonete líquido. E uma loção hidratante de pitaia. Perfume. Cotonete. Vou levar lá pro banheiro, né? Porque ele está no lugar errado. A posição que eu tô achando ali tá muito escura, né? Vai dar uma tareadinha. Eu acho bem melhor. Essas coisinhas aqui que estão em cima da mesa são todas lá do quarto. Então eu vou levar pra lá e também eu vou organizar o quarto, né? Mas hoje eu só vou mostrar aqui pra vocês a limpeza da cozinha. Gente, eu vejo vocês também assim. Eu falo que ele não coloca roupa nas cadeiras. E sempre. Todo dia ele coloca. Todo dia eu falo que ele não vamos colocar roupa nas cadeiras. Mas é isso, maravilha. Depois a gente vê o vazinho. Esse vazinho aqui eu ganhei lá no meu trabalho. Aí eu deixo no centro da mesa. E agora, gente, eu vou limpar minha mesa. Vou usar o quê? Um detergente, uma esponjinha. E aí eu vou colocar o pano aqui. Gente, ainda me sinto um pouco cansada quando eu faço alguma atividade física. Porque a gente já teve bronquite e também covid afeta um pouquinho meus pulmões. Então, qualquer coisa que eu faço é a gente sendo cansada, né? Então, vou fazer assim no meu tempo. Eu faço, aí eu paro, continuo. E assim a gente vai. Agora, pra passar a esponjinha na minha mesa, agora eu vou me acompanhar de um molhado e tirar o sabão. Tira essa mesa, né? Olha, né? Tira essa mesa. Olha, tá aqui na coelha. Se bem que a gente vai. Pronto, gente. Minha mesinha tá limpinha. Agora eu vou colocar a florzinha lá no centro. E aí eu vou começar a varrer. Minha mesinha tá limpinha. Aproveitado e vou mostrar os contenhos que o meu marido fez. Tapioca. Paninha. Pãozinho pra tomar café. Pãozinho. Pãozinho. Mortadela e queijo. E... Pãozinho integral de cascinha e aça pra mim. Faz café. E agora a gente vai tá fazendo cafezinho, né? Eu não sou muito chegada a café. O meu marido gosta de café, então eu vou fazer o cafezinho pra ele. Daqui a pouco a gente também vai tomar o nosso cafezinho. E aí eu vou fazer o nosso cafezinho. Vamos lá. Pessoal, também quero indicar aqui, ó, o produtinho que eu tô usando na minha casa, que eu comprei da Limpol, de lavanda. Com 30 horas de perfume, com microcápsulas que prolongam a perfumação. Então você pode estar utilizando em azulejo, piso, bancada. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui o cantinho do café, porque olha só como é que tá. Ó, cheio de poeira. Eu falei anteriormente no vídeo, os carros transitam muito aqui na minha rua de casa. Então, consequentemente, vem muita poeira pra dentro de casa, né? Então a gente limpa num dia, no outro já tá cheio de poeira. Então agora eu vou limpar aqui o cantinho do café, que tá sujinho. Aqui, pessoal, eu só tô passando um paninho mesmo com água, paninho molhado, tá? E aí Aqui o cantinho do café. Já tá tudo limpinho e organizado novamente. Então, meus amores, eu mostro aqui pra vocês esse lado aqui, como que tá. Já tá tudo limpinho, tudo organizado aqui desse lado. Agora eu vou passar pra esse lado aqui. Esse lado aqui, gente, tá mais bagunçadinho, tá? Então eu vou limpar agora, vocês vão me acompanhar. E depois a gente vai ver a diferença. Olha aqui, como é que tá. Aqui embaixo a gente pegou, né? O armário que era da outra casa que a gente morava. A gente mandou fazer. E aí a gente trouxe pra cá. Mas aqui a gente ainda vai mandar fazer um aqui. Um armário bem, né? Planejado pra ficar certinho nesse lugar. Mas por enquanto, fica isso aqui de improviso. Vamos lá. Vamos organizar primeiro aqui. Eu vou limpar primeiro aqui a pia. Deixa eu botar a mão aqui pra vocês. Pra pia, pra mim limpar aqui a bancadinha, eu uso esse produtinho aqui. Que é o Sapolio da Bombril também. Que é um produto muito bom que eu gosto. Deixa açúcar no meu fio. Gente, eu também tenho lagartixa. Então, sempre que quando eu vou puxar esse aqui, eu faço esse. Eu dou um pulinho, né? Então, eu vou limpar com essa bancadinha. Pra me fazer a belezarinha. Aí eu vou tomar baixo. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Gente, bem aqui, ó. Nesse cantinho. Tem outro cantinho do café. Que eu coloquei a minha cafeteira. Que eu comprei da Viu de Custo. Se você quiser ver, o dia que eu comprei a minha cafeteira. Tem os vídeos aí. Só você procurar. Eu tô editando agora meus vídeos pelo celular, porque o meu notebook me deu problema. Então, eu não consigo colocar o card aqui pra vocês, tá? Mas aí, se você quiser ver o meu notebook, quando eu comprei a minha cafeteira. Só você dá uma procurada aí dos vídeos que você vai achar. Esse aqui já venceu. Esse cházinho que eu comprei. Chá leão. Preparo com água gelada. Chá mais pêssego, né? Só que, gente, eu não gostei, não. Gosto de nada. Aí, esse aqui também vai pro lixo. Fica bem assim. Já chamo de outro lixo, por legal? Não acontece. Pode ir, vamos, já não brilha na chique de ali. Aí, assim. Manteiga. Manteiga. Pronto, aí você tá achando aí, ó. Aí fica assim. Deixa aí, né? Afetê a xícara, você tá achando hoje em dia, né? Tupi. Vai um pouco, fica aqui. E pronto. Esse ladinho aqui tá tudo certo. Agora eu vou passar pra esse lado aqui, ó. Tupi. 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 Gente, agora eu vou mostrar pra vocês. O que que o meu marido tá fazendo? Acho que eu tô suada. Vou mostrar pra vocês o nosso almocinho hoje. Gente, o que que é, amor? Jeraquim frito. Jeraquim frito. Aqui tá marinando. Com limão. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso quintal. Olha só, gente. Deu uma chuvarada. Por isso que tá assim, ó. Rapidinho cresce o mato. A gente muda limpar. Rapidinho cresce. Muita chuva. Aí ali atrás a gente tem várias bananeiras. Tem a mangueira. Bom, qualquer oportunidade eu vou tomar direitinho lá atrás pra vocês dar uma olhadinha. Mas é isso. Ui. Zoei. Lipando. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado de como que ficou. Vamos lá, gente. Uma visão aqui geral. Olha. O cachorrinho ali. Aqui é a cozinha, né? Onde eu fiz a limpeza. Como que ficou? Bem organizadinho. Aqui a sacola do lixo. E eu vou mostrar aqui como que ficou também esse lado aqui pra vocês. Aqui, ó. Bancadinha. Tudo organizadinha. Ó. Tudo limpinho. Aí aqui nesse cantinho fica meu fogão de indução, ó. De uma boca da Letrolux. Eu também tenho um vídeo mostrando. Tá? Um pouquinho dele pra vocês. E ó. Ficou desse jeito. Organizadinho. E limpinho. Do jeito que a gente ama, né, gente? Então, pessoal. Por aqui eu vou finalizando o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi a minha limpeza. Fiquei um pouco cansada. Demorei pra finalizar a limpeza dessa casa. Mas eu consegui, gente. Então é isso. Muito obrigada por você estar assistindo até agora. E até a próxima. Tchau.